E aí galera, vamos para mais um videozinho aqui que a gente está falando é o Edu. Antes de começar o videozinho, eu acho que não ficou bem colocado no vídeo que eu falei, mas quem estava assistindo a live entendeu o que eu quis passar de mensagem. A guerra lá não acabou, a gente venceu só uma batalha. Os prêmios lá foram adequados? Não, eu acho que ainda não. Vamos ver os próximos e-mails, a live do dia 3 e tal, mas ainda acho que não foi adequado. Porém, já conseguimos vencer uma batalha, mas não a guerra. Eu acho que o Genshin ainda tem que respeitar muito os players, tem muitos problemas que já vem acontecendo, questão de artefato, o drop está uma bosta, o RNG lá que o povo fala para o artefato está uma merda, Os eventos não dão muitas gemas. Tem todo esse problema aí que a resina proporciona, que limita muito o jogo. Eu já falei disso muitas vezes, talvez eu não falei no vídeo lá e talvez o pessoal ache que eu não... Eu acho que isso aí não é um problema, mas eu acho que isso aí é. Para quem assiste a live aí, todo dia sabe o que eu falo e sabe o que eu penso. Talvez as pessoas analisam um vídeo só e querem tomar toda a opinião que você tem, mas não é bem assim. Então, vencemos apenas uma batalha, não a guerra. Eu acho que os prêmios ainda não são condizentes com o aniversário, porém já ficamos felizes porque teve algum respaldo. Mesmo que não foi uma mensagem de desculpa, alguma coisa do tipo, mas já é algo para se falar. Pô, mano, deu uma melhorada, né? Isso também, o que mais deixa a gente feliz é que isso pode abrir uma porta para que a Mihoi um dia comece a ouvir mais os players. Pode ser uma abertura isso daí que aconteceu e isso é o que deixa eu mais feliz, mano. É que isso possa ocorrer. Eu não estou pouco me cagando para a asa, né, mano? Eu não ligo para a asa, eu gosto de coisas que vão me ajudar no jogo. Como vocês viram no videozinho, eu gosto de ficar testando dano maluco aí. Porém, muitas outras pessoas gostaram, tem mais três e meio para chegar, então eu não sou o centro do universo, né? Então se a maioria gostou, algumas pessoas gostaram, para mim está de bom tamanho também. Porém, ainda não é o ideal. Vamos ver o que vai acontecer ainda, não se sabe o que vai acontecer ainda. Falta mais três e-mails. Então a gente não pode tirar conclusão precipitada também. Porém, já é uma vitória saber que, pelo menos em algo, acabou dando tudo o que a gente fez. É... eu acho que era isso mesmo, né, mano? Talvez muita gente tire a conclusão precipitada, mas... É... Vamos ver o que vai acontecer, mano. Vencemos só uma parte da guerra, da batalha, né, não a guerra. Esperamos que eles comecem a ouvir mais a comunidade e não a excluir comentários, né? Aceitar as críticas construtivas, né? É o videozinho de hoje ali, vamos falar do videozinho. Chega de falar disso aí, porque isso aí só dá problema. Esse negócio de mexer com coisa... com coisa assim, você arruma problema com quem não queria que melhorasse a premiação, que achava estava bom. Agora quem já queria a premiação já está brigando. Ah, mano, é um rolo do caralho, mano. Então, vou parar de falar dessa porra aí. Vou falar desse videozinho aí que passou antes de começar o vídeo. Deu conseguindo bater 477 com a Raiden. Eu vou tentar bater mais após eu pegar C6 da Sara, mas por enquanto, como eu não tenho, eu vou me virando com o que eu tenho. Eu não tenho o Kazurra também. Então, eu utilizei a Sucrose. Pra quem gosta também de ficar fazendo teste, porque todo mundo sabe que o jogo acabou resina, não tem mais porra nenhuma pra fazer. É um problema que limita bastante a jogabilidade, deixa o jogo bem monótono. Eu fico testando uns danos malucos na live, depois que eu ajudo o pessoal a fazer domínio e tal. Eu vou explicar mais ou menos o que eu fiz ali. Eu estava com a poção Electro, que você faz lá no balcão de síntese. Eu estava com aquela Food lá, 5 estrelas lá, não sei o que, dos adeptos lá, aquela porra lá que tem 400 de ataque. Vou mostrar a minha Raiden como está. Minha Raiden está com a lancinha dela, está com os artefatos. Está com recarga de energia, lembrando que se eu pôr o ataque aqui, creio que ela atira mais. Aqui está bônus de dano Electro, aqui está dano crítico. Minha Raiden, no momento, está com 40 e 154. Eu sei que não está muito boa, eu precisaria catar mais taxa crítica, porém é o que deu pra fazer com os artefatos. Constelação, como eu tinha um tiro, consegui catar C2. Talento eu pus aqui no 10, aqui no 7, aqui no 3, nada demais. Então minha Raiden está assim. A Mona, a Mona já dá um buff na ult dela, como todo mundo já sabe. A minha está no 13, no 12, porque eu peguei a constelação e estava no 9. Eu tenho a constelação aqui que aumenta um pouquinho do dano do eletricamente carregado. O artefato eu estou usando o Minelith, porque eu largo o E dela em campo e buffo o ataque. E a arma, eu estou usando essa arma aqui, que após fazer reação de vaporização eletricamente carregado, congelamento ou redemoinho hídrico, ganha 40% de ataque. Como é um teste de dano, lembrando, isso não é pra uma situação convencional do dia a dia seu. Isso é só pra esses testes doidos de dano, pra quando você tenta extrair o máximo do máximo, entendeu? Então eu usei esse livrinho na Mona com o Refino 5. Minha Sucrose está com o livrinho do dragão. Lembrando que o livrinho do dragão, você tem que usar o personagem e jogar pro personagem que você quer que tenha o buff de ataque. Por isso que eu uso a Sucrose e jogo pra Raiden. Ela ganha esse bônus de ataque. Minha Sucrose está com 4 Sombra Verde, pode tirar a resistência Electro. E a minha Sucrose está C6. Eu puxo o Electro na ult dela, porque ela ganha 20% de bônus de dano elemental. Esse é o segredo da Sucrose. Não é igual o Cazuha, que tem mil de proficiência lá, bufa 40 de dano de elemental. Não sei qual dos dois eu acho que o Cazuha, nesse caso, sairia melhor. Porém, como eu não tenho o Cazuha, eu uso a Sucrose, né, mano? A proficiência pra reação Electro não é a mesma coisa pra uma vaporização e uma fusão. Mas eu não tenho o Cazuha, né? Eu não consegui pegar, então tá assim. E o meu Bennett está de Falcão, level 90, né? Estou com a ult no 12, pretendo pôr no 13 a ult dele. E ele está C6. Eu coloquei meu Bennett C6. O povo pode falar que não combina muito com a Iola, mas... Antigamente você batia a ult da Iola, os mob morriam no dano físico, onde explodia a ult. Pelo menos agora, com o dano piro, ela segura um pouco e dá tempo de eu explodir a ult dela. Principalmente nesses testes doidos de dano. Meu Bennett está C6, os artefatos estão full ritual real. E a arma é a Falcão, mano. Ele buffa 1.300 de ataque, 1.400 de ataque com a Falcão. E esses foram os buffs que eu utilizei pra minha Raiden. Quer ver? Eu vou tentar fazer um bagulho aqui. Vamos ver com quanto que ela vai ficar no total. Ah, e o Duro que não vai puxar Electro na ult da Suplod, quer ver? Puxou Hidro. É, bateu 335. Aqui no caso ela ficaria com mais ataque, é que eu não joguei da Sucrose pra ela, mano. Porém, ela ficaria com 4.200 de ataque ali com a Sucrose ajudando ela. Eu lembro que um dia eu testei, ficaria com 20% a mais de bônus de dano Electro. Então, quando não tem muita coisa pra fazer no jogo, a gente vai fazendo esses testezinhos aí, mano. E eu tô explicando mais ou menos o que eu fiz aí pra quem quiser brincar, ficar testando, pra quem gosta de ficar fazendo isso, né? Garanto que tem muita gente que gosta. Essa é a explicação desse corte aí da live aí. Porque a Raider deu 477 mil, pretendo tentar bater mais dano com ela quando eu pegar a Sarah C6. A minha Sarah tá C5. Vai me ajudar pra caramba a Sarah C6, porque eu posso jogar a ult da Sucrose e tirar de campo e bater o Electro pra ela puxar o Electro. Não preciso ficar dando 2 E da Sucrose, que ajuda eu a economizar tempo, né? Mas vamos ver aí mais pra frente se eu consigo aumentar esse dano aí. Por enquanto eu consegui dar esse dano aí. E é isso, mano. Espero que gostem do vídeo aí. Fiquem todos com Deus, mano. E vamos esperar os próximos capítulos. Ainda tem a live do dia 3. Tem os próximos prêmios. Não foi um prêmio lá, aquelas coisas lá por enquanto. Não sabemos o que vai vir nos outros dias. Mas já ficamos felizes porque isso pode ser uma porta de entrada pra Mihoyo começar a ouvir mais seus jogadores. Em vez de excluir comentário, em vez de censurar comentário, né? Pelo menos nós ficamos felizes porque agora eles conseguiram enxergar a força que a comunidade tem, né? Porque eles acharam que ia fazer as coisas e todo mundo ia ficar quieto. E beleza. Mas não é bem assim, mano. Eu fico feliz por causa disso. Aí eu vi o cara falando Ah, se esse contor eu tô com a asa, mano. Nem de asa eu gosto, mano. Meus personagens tá com as asas tudo cagado. Eu nem troco o bagulho de asa, mano. Eu quero o item. Mas se algumas pessoas ficaram felizes, como eu falei, o meu umbiguinho não é mais bonito que o umbiguinho de outra pessoa. Então eu não sou o centro do universo. Se for pra uma grande maioria ficar feliz, eu pego a porra da asa. Vai ficar lá guardada. Eu não vou trocar. Mas o que importa é que eles sentiram a força dos players, mano. Que agora eles vão pensar uma, duas vezes antes de fazer as coisas. Teremos muitas batalhas aí pra vencer, pra lutar. Mas a primeira já foi ganha. Tchau. Chega de falar que eu não quero mais arrumar rolo com ninguém por causa dessa porra aí, não. Ah, mano. Nunca arrumei rolo com ninguém agora por causa dessa porra aí. Que todo mundo quer brigar porque eu falei que precisava melhorar. Agora estão brigando porque a premiação é... Ah, todo mundo viu que não é lá aquelas coisas. Mas calma, vamos ter calma. Pera. Um passo de cada vez. Não vamos pôr o burro na frente da charrete porque senão... Ah, tchau. Já tá. Chega. Chega. Chega.